Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje, você vai ver uma reportagem sobre a recomendação conjunta expedida pelo MP Procon e órgãos sanitários sobre o recolhimento de mais de 100 medicamentos que apresentam problemas de qualidade. Também vai ver reportagens sobre o evento promovido pelo MP para comemorar os 27 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e sobre as inaugurações de duas obras importantes para garantir o melhor funcionamento da instituição, o Núcleo Cível e o Estúdio do Núcleo de Ensino à Distância. No estúdio, vamos receber o ouvidor do MPPB, o Procurador de Justiça Doriel Veloso. Ele vai falar sobre esse importante canal de comunicação com a população e sobre as audiências públicas que estão sendo promovidas em diversos municípios do Estado. Fique com a gente e o MPTV está no ar. O MP Procon e diversos órgãos, como Vigilâncias Sanitárias e Conselho Regional de Farmácia, expediram uma recomendação às distribuidoras de medicamentos e farmácias para que sejam recolhidos lotes de mais de 100 produtos, dentre medicamentos e produtos com supostos fins terapêuticos que apresentam problemas. É o que você confere agora. Você vai até a farmácia e compra o medicamento com o intuito de conseguir a cura para a sua enfermidade. Só que um erro na manipulação, transporte ou até mesmo armazenamento do produto altera a sua fórmula e qualidade. E aí, o que parecia ser a solução, vira um grande problema. Para evitar esse tipo de dor de cabeça, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público da Paraíba promoveu uma reunião com órgãos ligados à área da saúde para expedir uma recomendação conjunta que tem como objetivo recolher do mercado medicamentos que apresentam problemas, de acordo com a avaliação feita pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E o que nós percebemos desde o início do MP Procon é que existe um grande número de medicamentos que são colocados no mercado de consumo que possuem um desvio de qualidade. Para você ter uma ideia, só de janeiro até junho desse ano foram mais de 140 medicamentos que foram feitos esse recol. Então, é diante desse problema grave que, infelizmente, a população não tem ideia que nós estamos atuando para ver se esses produtos que tiveram esse desvio de qualidade estão sendo comercializados ou não nas farmácias. A recomendação foi expedida pelo MP Procon, Vigilâncias Sanitárias do Estado e do Município de Jumpe Soa, Conselhos Regionais de Medicina e Farmácia, Comissão de Direito do Consumidor da OAB e Procones da Capital, Baie e Cabedelo. Várias irregularidades detectadas nos medicamentos, a partir até mesmo da propaganda desses medicamentos, presença de corpo estranho e um problema muito sério que é a concentração inadequada, a concentração inferior àquela que está fixada na embalagem. E certamente isso pode trazer grandes prejuízos, a começar por intoxicação, reações alérgicas e a resposta inadequada ao tratamento. Nós louvamos o Ministério Público e nos acostamos nessa ação que é de grande importância na defesa da população, na defesa da nossa sociedade. A nossa função nesse caso é verificar durante a inspeção se esses medicamentos que foram listados pela Anvisa já foram retirados das prateleiras. Eles não podem, não devem estar expostos ao público. Se verificar que tem algum medicamento desse que era para ter sido retirado e está exposto ao consumidor, então a farmácia sofrerá as sanções e penalidades já previstas na legislação sanitária, que vai desde uma notificação até a apreensão dos produtos e o autoinflação. Estão listados no RICOL 35 produtos com supostos fins terapêuticos, mas sem autorização da Anvisa para fabricação ou comercialização. 72 medicamentos como amoxilina, bicarbonato de sódio, soro antitetânico e até mesmo medicamento para a queda de cabelo. Tem vários medicamentos, principalmente para calvície, medicamentos para inibir o apetite, medicamentos para dores, processos inflamatórios, como os anti-inflamatórios, alguns antibióticos, pode ocorrer isso. Principalmente antibióticos que é o maior risco, certo? Porque se você vai combater o micro-organismo no organismo e aquela concentração não está dentro dos padrões, essa bactéria vai adquirir uma resistência e vai trazer danos para o paciente. O aviso sobre o recolhimento desses produtos farmacêuticos já foi publicado pela Anvisa no Diário Oficial da União. E para garantir o recolhimento dos produtos na Paraíba, a recomendação conjunta foi entregue aos sindicatos do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, o Sindifarma, e das empresas distribuidoras de medicamentos. O dever da farmácia é retirar o produto para que não possa ser mais comercializado e, subsequentemente, entregar à distribuidora e à indústria. Percebemos aí, claro, a responsabilidade é nossa, na qual não vai ter mais o produto para o consumidor, mas a dificuldade nossa é devolvermos esse produto à indústria, porque a indústria tem essa dificuldade de não ter essas ações de forma mais pontuais. E a responsabilidade não cabe só à drogaria e farmácia, mas toda a logística, né? As farmácias e os laboratórios que se negarem a recolher os medicamentos e os produtos terapêuticos listados neste recol poderão sofrer sanções que vão de multas à prisão. Os consumidores que tiverem adquirido os medicamentos listados no recol devem suspender o uso de forma imediata e retornar ao estabelecimento comercial onde fez a compra para devolver o produto e resgatar seu dinheiro. Caso encontre dificuldade, deve procurar um dos órgãos de defesa do consumidor. Nós fazemos as fiscalizações rotineiras sempre que recebemos, mas o importante é que o consumidor, ao verificar também que existe algum medicamento fora dessa listagem, que será divulgada, ele também procura o Procurador Municipal, o Ministério Público, os órgãos que estão atuando em conjunto, para que nos informe se aquele estabelecimento ele está vendendo um medicamento incluído naqueles termos, né? Do recol. E feito isso, nós enviaremos um fiscal ao local para que seja feito o pedido de retirada e também o autoinfração. A lista completa com o nome dos medicamentos e produtos de supostos fins terapêuticos que apresentam lotes com problemas está disponível no site do Ministério Público da Paraíba. www.mppb.mp.br 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 www.mppb.com.br 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 No próximo bloco, não perca as reportagens sobre o evento que comemorou os 27 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e as inaugurações do Núcleo Civil e do Estúdio do Núcleo de Ensino à Distância do MPPB. www.mppb.com.br www.mppb.com.br A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. A 27 anos entrou em vigor no Brasil o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente A seguir você vai ver uma reportagem sobre o evento promovido pelo Ministério Público Estadual e outros órgãos para comemorar o que a comunidade internacional considera como uma das leis mais avançadas do mundo da proteção de crianças e adolescentes Toda criança tem tempo a hospitais médicos de claridade, inclusive antes de nascer Isso vale para a mamãe também Em caso de emergência a criança deverá sempre ser a primeira a receber socorro O texto ensinado por esta criançada é fruto de uma das atividades oferecidas pela rede Crescer que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social dos bairros do Cristo e do Rangel e homenageia os 27 anos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente Com o slogan Nenhum Direito a Menos, a campanha que celebra os 27 anos do ECA foi lançada no auditório do Ministério Público da Paraíba com a presença de representantes de órgãos que atuam no sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes Para a promotora de justiça Sorais Corel, que também é coordenadora do CAOP, Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente comemorar esta data significa não apenas celebrar as conquistas, mas também reconhecer os desafios para que o cumprimento do Estatuto seja efetivado Um grande apelo que a gente tem que fazer sempre quando a gente está buscando a implementação do Estatuto é a participação de todos porque a própria legislação diz que essa questão da prevenção é dever não só nosso enquanto cidadãos, mas dever de todos, das autoridades, dos poderes públicos e é necessário que possamos estar juntos, porque implementar não está sendo fácil ao longo desses anos e eu costumo dizer que o Estatuto é como os nossos próprios filhos, ou seja, ele cresce, mas a gente tem que acompanhar o seu desenvolvimento porque se a gente falhar um pouco, houver algum deslize, a gente vai terminar perdendo o controle e efetivamente a gente vai perder com que a criança possa deixar de ter o direito que está garantido na lei Quando se soma a sociedade civil, poder público, ministério público, juizado, juntos para a missão realmente não partidária se chamar pela política efetivada, a política de criança e adolescente, de proteção integral aí é mais, é possível ter avanços, e a gente viu no exemplo que estava fazendo tudo isso é possível, mas tem que ter vontade política, tem integração e não fragmentação e somar as forças porque é dever de todos nós garantir os direitos fundamentais da nossa criança e adolescente Na Paraíba, o ECA comemora seus 27 anos com a colaboração de mais de 10 redes municipais de proteção a crianças e adolescentes distribuídas em todo o estado Atividades ligadas à saúde, educação, esporte, cultura e profissionalização trazem esperança de dias melhores aos nossos futuros adultos Nós somos várias entidades da educação, da saúde, da assistência social órgãos de exigibilidade de direitos, que é os conselhos tutelares, que é o Ministério Público Então, todas as vezes que a gente vê, por exemplo, lá na nossa área do Cristi Rangel alguma criança sofrendo, seja por algum tipo de violação de direito, passando por abuso exploração sexual infantil juvenil, seja em situação de trabalho infantil, seja fora da escola que ela esteja em perigo nas ruas, nós acionamos a rede de proteção integral E lá no Cristi Rangel é a rede Crescer Cristi Rangel Então é de suma importância que todos os atores sociais estejam juntos para que nenhuma criança tenha nenhum direito violado O Estatuto da Criança e do Adolescente é fruto da Lei 8.069, decretada no ano de 1990 Seus 267 artigos dispõem sobre a proteção integral de cidadãos brasileiros menores de 18 anos A secretária de Desenvolvimento Humano da Paraíba, Cida Ramos, reconhece que os desafios para o que o ECA seja cumprido não são poucos, mas afirma que o Estado tem avançado neste sentido Nós temos que trabalhar muito contra o trabalho infantil, ainda é muito presente no Brasil e no Estado O Abuso e a Exploração Sexual é outra coisa que precisa ainda ser muito enfatizada A gente precisa mudar a cultura da sociedade Na socioeducação nós precisamos avançar muito Na área da educação, enfim, temos um caminho ainda longo a trilhar Eu vejo uma dificuldade do acesso ao próprio ECA Se você for no Conselho Municipal de Direito da Criança, não tem um exemplar Se for no Conselho Tutelar, não tem um exemplar Precisa de mais exemplares Esses exemplares precisam ser distribuídos gratuitamente para as crianças e adolescentes Uma das metas da atual gestão do Ministério Público Paraibano é garantir que todo promotor de justiça tenha um gabinete para despachar seus processos e atender você, cidadão Em junho, promotores que atuam nas áreas cível, da família, da fazenda e promotores auxiliares receberam seus gabinetes com a inauguração do Núcleo Cível em João Pessoa Outra inauguração importante foi o estúdio do NEAD O Núcleo de Ensino à Distância é o que você confere agora Junho foi um mês de grandes conquistas para o Ministério Público da Paraíba É que foram inaugurados recentemente na capital paraibana dois projetos que trarão melhorias aos serviços oferecidos pelo órgão O primeiro deles é o NEAD Núcleo de Educação à Distância do Ministério Público da Paraíba que agora conta com um estúdio próprio para gravação e edição dos cursos virtuais Do ponto de vista econômico, é de grande utilidade o NEAD porque vai possibilitar que se realizem vários cursos em vários lugares sem nenhum custo adicional de áreas, de passagens, etc Então, do ponto de vista econômico, é uma verdadeira economia E do ponto de vista educativo, vai trazer aos membros e aos funcionários a aprendizagem constante de todos os temas que precisam ser atualizados O NEAD está localizado no CEAF Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional Um órgão auxiliar do Ministério Público que promove cursos, seminários, congressos e outras atividades que buscam o aprimoramento profissional e cultural dos membros e servidores da instituição As vantagens são muitas Primeiro, no aspecto da economia A partir do momento em que a gente utiliza a plataforma Mudo a gente vai evitar deslocamentos, custos com diárias custos com cough break, organização de eventos porque o evento vai ser todo feito na plataforma digital Segundo, tem a questão da isonomia Através dessa plataforma, nós vamos conseguir treinar e capacitar membros e servidores, não só aqui na capital mas em todo o estado, sem que eles precisem se deslocar Todos vão ter acesso a esse processo de educação continuada Além disso, nós temos a questão da autonomia O membro e o servidor vai poder fazer esse curso a qualquer momento sem precisar atrapalhar a sua agenda de trabalho sem adiar audiências o que também vai ser um benefício para a população A outra grande novidade fica neste prédio localizado numa das principais avenidas do Centro de João Pessoa Aqui funciona o núcleo cível do Ministério Público da Paraíba No local, 30 promotores de justiça terão gabinetes próprios para atender a população com maior comodidade e agilidade Os nossos promotores cíveis da fazenda pública e os promotores de família e os auxiliares eles não tinham ambiente para trabalhar e por conseguinte também não existia um local para receber a sociedade Então, às vezes, e muitas vezes, há demandas vinculadas aos processos onde eles funcionam E nós tínhamos esse, digamos assim, essa dívida E hoje, graças a Deus, nós conseguimos entregar São 30 gabinetes onde todo o Ministério Público possível poderá trabalhar com estacionamento, com todo o aspecto da acessibilidade respeitada e resguardada Um estacionamento para os nossos servidores e os nossos membros para que nós possamos atender com dignidade a sociedade paraibana e pessoais O prédio do núcleo cível do Ministério Público da Paraíba carrega o nome da Procuradora de Justiça, Berta Áurea da Cunha Barros Uma homenagem à memória da primeira promotora de justiça do Estado Emociona-me ver hoje o nome da minha tia eternizado no prédio do núcleo cível do Ministério Público da Paraíba No próximo bloco, não perca a entrevista com o ouvidor do Ministério Público Estadual Procurador de Justiça Doriel Veloso Não sai daí! No próximo bloco, não perca a entrevista com o ouvidor do Ministério Público Procurador de Justiça Doriel Veloso No próximo bloco, não perca a entrevista com o ouvidor do Ministério Público da Paraíba No próximo bloco, não perca a entrevista com o ouvidor do Ministério Público da Paraíba No próximo bloco, não perca a entrevista com o ouvidor do Ministério Público da Paraíba No próximo bloco, não perca a entrevista com o ouvidor do Ministério Público da Paraíba No próximo bloco, não perca a entrevista com o ouvidor do Ministério Público da Paraíba No próximo bloco, não perca a entrevista com o ouvidor do Ministério Público da Paraíba No próximo bloco, não perca a entrevista com o ouvidor do Ministério Público da Paraíba Para serem admirados Vamos defender nosso patrimônio E manter essa memória viva Essa é a nossa cidade São praias e espaços verdes Para curtir a natureza Com a Câmara Municipal Vamos cuidar e preservar Nossas belas paisagens Se João Pessoa é o seu lugar Junte-se a nós E vamos espalhar cuidados por aí João Pessoa é o nosso lugar E a gente cuida Nesta edição recebemos em nosso estúdio O ouvidor do Ministério Público da Paraíba O Procurador de Justiça Dorel Veloso Ele vai falar sobre o funcionamento Da ouvidoria e sobre as audiências públicas Que vem sendo promovidas Em vários municípios do estado Vamos começar a entrevista explicando Ao telespectador o que é uma ouvidoria E para que ela serve Primeiramente agradecer Pelo espaço, pelo convite Para falar aqui em nome do Ministério Público E para tratar a respeito de ouvidoria Ouvidoria É nada mais nada menos do que Uma porta sempre aberta Do Ministério Público Para receber O cidadão e a cidadã Que deseje Participar Que deseje Ter um acesso A um órgão de execução Da instituição ministerial Então A ouvidoria se presta Para fazer Esse processo de interlocução Entre aquilo que O cidadão quer Despertar Perante O órgão ministerial Fazendo com que Ele obtenha A resposta desejada Daquilo Que ele queira Apresentar Seja uma denúncia Seja uma reclamação Seja uma Uma crítica Ou até mesmo Um elogio Que a cidadania Também se presta Não somente A cobrar Mas Ela Exerce A plenitude Do seu papel Também Quando ela Se move No sentido De Também Elogiar A todos Que fazem A administração Procurador A ouvidoria Do Ministério Público Paraibano É de certa forma Um órgão novo Que foi criado Há cerca de 10 anos Nesse período O senhor já foi eleito Para chefiá-la Por três mandatos Que medidas Sua gestão Tem adotado Para divulgar E fortalecer A ouvidoria Na verdade Nós estamos No nosso terceiro mandato Como você falou Neste Terceiro mandato Nós fomos eleitos Através de uma eleição Direta Com todos os membros Da instituição E Nós assumimos Um compromisso Perante o Colégio De Procuradores Que é o órgão A quem compete Se fazer Um pedido De afastamento Pedido de afastamento Esse Que deve ser Devidamente Fundamentado Eu fiz Esse pedido De afastamento Ao Colégio De Procuradores E apresentei Um projeto De realização De audiências Públicas E não somente De audiências Públicas Mas também Fazer funcionar O Conselho Consultivo Que é um órgão Da nossa Ouvidoria Então é justamente Nesse sentido Que nós estamos Desenvolvendo As nossas ações Com os canais De comunicação Normais Da nossa Ouvidoria Que são vários Os cidadãos Podem chegar Até nós Através de uma Simples Descarta Como pode Também Através de um E-mail E O canal Assim que a gente Considera Assim mais Interessante Assim Mais Prático Vamos dizer assim É o nosso Formulário Eletrônico Que está à disposição Dos cidadãos No sítio Eletrônico Do Ministério Público Na internet E quais Têm sido Os principais Problemas E preocupações Apresentados pela População Nessas audiências Públicas As audiências Públicas Nós até aqui Fizemos Três dessas Audiências Os assuntos São os mais Variados O importante É que A gente Chegue Perto Dos cidadãos E Nesse sentido Nós ficamos Com a Obrigação De receber Essas manifestações Para todos Os tipos De funções Do Ministério Público Na área Do meio Ambiente Na área Do consumidor A infância E juventude Tudo enfim Que for atribuição Do Ministério Público Cidadãos Exercem Esse papel De se manifestar E nós é que Ficamos Na obrigação De dar A resposta Ouvindo Efetivamente O órgão De execução Que tem A atribuição Própria Para cada Determinada Manifestação Procurador E depois da Realização Dessas audiências Públicas Quais são as Providências Adotadas Pela ouvidoria Para garantir Que as demandas Sociais Apresentadas Tenham uma Resposta Por parte Do Ministério Público A ouvidoria Não é Um dique De contenção De manifestações Dos cidadãos Nós não recebemos Manifestações Para que essas Manifestações Fiquem presas Na ouvidoria Nós damos Trânsito A cada uma Delas Há Muitas vezes Até Manifestações Que Não são Para os nossos Órgãos Internos São para Órgãos Externos Mas mesmo Assim Essas manifestações Não ficam Presas lá Nós fazemos Com que Elas Ganhem Trânsito Nós Mandamos Para os Órgãos Que devem Tomar conhecimento Dessas manifestações E enfim Enviando Para esses Órgãos Eles próprios Podem diretamente Fazer o contato Com o Manifestante Ou então Comunicar A nossa Ouvidoria Que por sua Vez A gente Comunica Ao manifestante Qual foi a solução Dada Aquela sua Manifestação Procurador Para finalizar Nossa entrevista Gostaria que o senhor Explicasse ao cidadão Em que situações Ele pode procurar A ouvidoria do Ministério Do Ministério Público Estadual E como ele pode Fazer isso Os cidadãos Eles podem ficar Inteiramente à vontade Nós estamos Sempre Abertos Com todos Os nossos Canais Para justamente Receber As suas manifestações Nós funcionamos No edifício O sede Da Procuradoria Geral De Justiça No térreo E que os nossos Telefones Os nossos contatos Por telefone São 2107 6150 Ou 2107 6180 Fora isso Nós temos também O prazer De poder receber De forma presencial Quem quer Que queira ter Um contato Com o ouvidor É só marcar A audiência Com a nossa secretária E Nós receberemos Com muito prazer Procurador Muito obrigada Pela entrevista Nós é quem agradecemos O MPTV termina aqui Outras informações A respeito do Ministério Público Paraibano Você encontra no portal www.mppb.mp.br Até o próximo programa Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON